Olá caríssimos confrades, sócias, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou confrade Mário Lucas, da cidade de Cambé, no Paraná. Sou membro da Conferência de Crianças e Adolescentes, Ângel Gabriel. Estou como coordenador da ECAFO, da região 3, do Conselho Nacional do Brasil, que tem como padroeira Nossa Senhora das Graças. E continuando os vídeos de formação da ECAFO, para que nós possamos nos sentir mais próximos diante deste distanciamento social, nós vamos falar sobre um assunto muito importante para essa SVP, que é as Conferências de Crianças e Adolescentes. As Conferências de Crianças e Adolescentes são compostas por membros da faixa etária dos 8 aos 15 anos de idade, regrutados na época da sua preparação à Primeira Eucaristia. O principal objetivo das CCAs é a preparação, o aprendizado vicentino. Eu sou a Maria Eduardo. Eu sou a Maria Fernandes. Nós somos da Conferência Ângel Gabriel. E a CCA é igualzinho uma conferência de adultos. Porém, com algumas particularidades que encontramos no Manual de Orientação para a CCA, como, por exemplo, é obrigatório ter um orientador com vida vicentina ativa. A CCA só tem uma família assistida e a gente faz coleta de alimentos. A diretoria de uma CCA é formada pelas próprias crianças e adolescentes, não sendo necessário ser proclamada vicentina. O primeiro presidente é nomeado pelo Conselho Particular por um mandato de um ano. E os demais são eleitos pelas crianças e adolescentes que estão ativas na conferência por seis meses. O candidato a presidente precisa ser ativo na conferência por mais de um ano. A CCA é igual a uma conferência de adultos e também possui carta de agregação. Inclusive, esta carta é específica de conferência de criança e adolescente. Para formar uma CCA, é preciso ter primeiramente um orientador e recrutar as crianças e adolescentes. O orientador está vinculado ao Conselho Particular, a qual pertence a CCA. E tem como principais atribuições cuidar da formação espiritual e vicentina dos seus membros, promovendo um contato com os seus responsáveis. Também organizar atividades de acordo com a faixa etária. E acompanhar o presidente ou seu substituto nas reuniões do particular. Nós temos também os coordenadores de CCAs. Este coordenador está vinculado à diretoria dos conselhos. Conselho Central, Conselho Metropolitano e Conselho Nacional. E tem como papel principal formar, apoiar, orientar e motivar os orientadores e conselhos que realizarão os trabalhos junto com as CCAs. São inúmeras as importâncias. Porém, podemos elencar três principais. Oferecer uma renovação das conferências vicentinas. Oferecer a essas crianças e adolescentes uma formação adequada para a caminhada vicentina. E, essencialmente, criar um ambiente favorável para o crescimento humano e cristão desses jovens membros para a prática da caridade fraterna. A atual gestão do Conselho Nacional do Brasil tem uma proposta para o departamento da CCA. Uma CCA em cada particular. Então venha fazer parte disso conosco. Porque CCA é... Tchau! Tchau! Tchau!